Não quer perder nenhum vídeo na hora que sai? Ative o sininho das notificações para ficar sabendo de todos os vídeos e de todas as novidades do canal. E fala galera, beleza? Até o próximo vídeo para vocês, hoje eu vou apresentar um pack de mods da John Deere. Eu não comprei isso antes, eu vou ver aqui como quiser com vocês, se os mods for bacana eu vou ver, se não for tão bacana eu vou ver também. Então tá aqui, vamos em Tratores e vamos ver onde é que começam eles. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, estão aqui. Vamos ver o primeiro, se tem, não tem nada, é o John Deere 8530. Eu tinha esse mod no FS15, quero dizer. Deixa eu vender meus veículos aqui, para nós poder comprar. Porque eu esqueci, eu tinha feito outro save ali, só que eu não salvei. Então vamos vender esse aqui, acho que ainda precisa de mais um pouco de dinheiro para comprar todos. Vamos vender tudo, menos a caminhonete. Espera aí, eu volto. Aí, beleza. 8530, vamos lá, não tem nada para personalizar nele. Pronto. Vou comprar aqui o 7030, isso faz parte? Deve fazer parte, sim. Vou colocar FL nele. Vou colocar um 7530, eu acho que é o melhor. É, 75, pneus estreitos, rodas duplas traseiras. Vou colocar rodas duplas traseiras. Acho que vai ficar mais maneiro. E tem este daqui, o 5085. Aqui dá para colocar FL. Agora. Vamos ver se não tem mais nenhum. Pelo visto, não tem mais nenhum. Tá, parecem estar meio pesado por essas travadinhas que deu aí. Então, aqui estão os mods. Ó. Tem esse aqui que é grandão. Esse aqui que é mais ou menos. E esse aqui que é petitinho. Então, é a série 5, a série 7 e a série 8. Vamos começar aqui pelo maior. Que é o 8530. Vamos ver as opções e se tem alguma opção. Alguma coisa para fazer. Tá. Right, shift. Então, esse shift aqui. Pera aí. Ah, tá. Não estava dando antes. Bacana que esse aqui já começa com isso. Dá para abrir o capô. Já vamos ver como que é. Não sei o que você quer estar fazendo. Aqui nós vai... Colocar isso. Aqui nós abro o vidro. Aqui nós vai botar esse aqui também. Aqui nós vai abaixar o banco. E a porta. Deixa eu ver se em cima tem alguma coisa. Não, vamos botar. Control B. Pega aqui. Ah, tá. Acharam que virava a cabina. Então, dá para fazer isso, ó. Tipo, agora eu estou apertando S e ele está indo para trás. E agora eu estou... Aí também... Um desses motos é muito pesado. Vocês viram, né? Então, ó. Para trás ele... Quando eu aperto S, nessa função ele está indo para frente. E eu aperto W. Ele está indo para trás. Eu aperto Control B de novo. E ele anda normal. Daí tem o Home, que é o Giroflex. A guibuzina. E é isso. Vamos ver aqui como que é o motor dele. Ó. Será que isso aqui funciona? Vamos ver. Não. Parece ser tudo fixo. Deixa eu ver se o carradã funciona alguma coisa desse tipo funcionou nele. Acho que não. É. Não. Funciona só ali, ó. O eixo dá para ver que está mexendo um pouquinho. Vamos deixar ele aqui de canto. E vamos ver como é que está o outro. Vamos pegar o pequenininho aqui, ó. O 5085M. Com apoio para FL. Deixa eu ver se não veio FL nesse mod. Não veio. Vamos comprar FL aqui. Vamos comprar... Acho que... Esse verde aqui é mais fixo que o da John Deere. Cadê? Ali. É, ainda é um... Com esse ator aqui, até que parece um pouquinho. Vamos pegar aqui, ó. Só para mostrar para vocês que funciona o FL nele. Aqui, ó. Está o FL nele. Levanta, baixa. É. Certinho. Daí tem a pá também lá. Mas vamos ver as opções. Ele tem... Ele tem o E... Ah, não tem nada. Só tem como ativar o Jeroflex. Ó. E o interior dele está... Funciona, ó. Já é bacana. Já está funcionando, né? Deixa eu fazer um teste ali no quebra-mola. Se ele tem suspensão... É... É... É mais real a suspensão, quer dizer. Fugiu o nome aqui, mas... Vamos ver se tem. É, acho que... É. Parece que tem sim, ó. Ou não. Está meio dura, sei lá. É, não tem não. Olha o pneu no ar. Deixa eu ver no quebra-mola se faz alguma coisinha na cabinha. Não. Não faz também. É, não é real a suspensão. Pelo jeito que ficou, não é real. Bora ali pegar o outro. O vídeo vai ser um pouquinho curto, porque... Eu acho que não vou puxar nada com eles. Acho que eu vou dar só uma volta com um... Agora... Esse aqui vai até 73km por hora. E esse aqui também... Não tem nada de opção a mais. Eu acho. Deixa eu ver. Control-I... Não é. Não tem nada. Deixa eu ver se esse aqui tem uma suspensão um pouco melhor. Pera aí. Eu vou fazer um teste com eles, que vai ser comprando peso. Para ver se o pneu deles já está murchando ou não. Que eu comprei... 2.540 toneladas. Nossa. Eu acho que esse aqui não tinha no farm não. Deve ser enorme esse. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse já parece uma suspensão melhor. Vamos ver. Cadê o peso que eu comprei? Tá aqui. Nossa. O tamanho desse peso. Acho que esse aqui não tinha no farm não. Não. É. Certeza que não tinha. Deixa eu ver. Pelo visto não está funcionando. Não. Tá ou não? Tá. Tá. Olha lá o pneu murchando. Dá para ver ele que está murchando. Vamos ver aqui com o outro. Se também o pneu dele está murchando ou não. Esse aqui vai no máximo 73 km por hora. Como vocês podem ver ali no canto. Deixa eu fazer um top speed com ele aqui na reta. Nossa. Vamos lá. Ó. Esse aqui vocês lembram que depois de troca. Não precisava de ser duplado atrás. Ó. Vai até 73 km por hora. Deve que não está pegando isso por causa do peso. Vamos já voltar aqui. Vou botar a primeira pessoa. Bem bacana. Tem um teto solarzinho aí. Deixa eu ver se esse pneu de trás ali ou do lado tem física. Deve ter sim. Pera aí. Tem que achar outra coisa com física no caso. É. Tem física. Como vocês puderam ver. Vamos ali. Pessoal. Deve dar um corte aqui. É. Tive um probleminha aqui. Se vocês já quiserem dar o like aí. Eu acho que eu esqueci de falar isso. Mas se vocês quiserem ir pelo mod aí. Pelos mods. Pelo packzinho. Esse aqui vai ser um pack. Com um tal download aí na descrição. Antes que alguém. Pergunte se vai dar ou não. Tá aí na descrição o download dele. Vamos dar um Q. Vamos ver se esse aqui também é abaixo do pneu ou não. Ou coisa. Ih. Esse aqui tá mais bugado que não sei aqui. Pô. É o melhor. O que parece ser o melhor. Tô tão bugado assim. Ó. Olha isso. Tá. Deixa eu pegar o menorzinho ali pra ver. Esse aqui é bem BRzinho. Pra ser simples. Pistinho. Esse aqui vai até 55km por hora. E já vamos ver até quanto vai o outro. Aí. Bora. Eita. Nois. Acho que não vai puxar só os pneus não. Pelo menos dá pra ver que ele é 4x4. O trator é né. Mas. Deu pra ver que tem tração funcionando no game. Vamos aqui. Deixa eu ver se ele vai puxar. Nossa. Puxou pra caramba. Ele tem uma angulação tão tanta que o peso fica levantando a roda. Bacana. Tá. Vamos deixar ele ali. E só vou olhar aqui quanto que é a velocidade máxima desse maior aqui. 70. Até que umas velocidades de boa né. Deixa eu deixar esse aqui arrumadinho. É. Control. Control. Deu o control. Pô. O negócio tá funcionando do nada. Tá meio bugadão ainda. O negócio. Tá. É aqui que tem que fechar. Aqui que é pra fechar também. E. Aqui. Pronto. Então galera. Esse foi o vídeo. Se você não tem gostado. É. Espero que vocês baixem o mod. Que tava bem bacana. O link da palavra da loja tá na descrição. E é isso galera. Sexta-feira tem mais um vídeo aí. E fui. E. E. E.